Sr. Benedito, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Agostinho, tudo bom, graças a Deus, que eu estou levando conforme Deus me estimulou, né? Bom dia para o Sr. Datena, eu sou fã dele, muito fã dele. Bom dia, Benedito, como vai você? Um abraço grande. É, meu amigo, eu trabalhei a minha vida inteira, por circunstância da vida, né? Hoje eu convivo sozinho há mais de 20 anos, eu tenho família, mas eles têm a vida deles próprias, meus filhos, graças a Deus, trabalham, então eu estou levando a minha vida. Com muito custo eu consegui o auxílio do DPC, mas foi uma luta terrível. E eu trabalhava de sapateiro, hoje já não posso nem trabalhar com isso, porque onde eu estava trabalhando, venderam prédio lá, coisa e tal, por causa de herança, e hoje eu, pelas minhas condições de saúde, não estou podendo trabalhar. E, graças a Deus, me ajudou eu a pegar esse pouquinho desse auxílio do DPC, onde que a metade do que eu recebo lá vai de um aluguel, de um comodozinho e um quartinho que eu pago, água e luz, a água, a sabete ainda me deu a reduzida tarifa, só mais a saber, a miel, de jeito nenhum. Diz que eu ganho, eu estou acima do rendimento, mas só o dinheiro que eu recebo por mês, só a metade eu tenho que pagar o aluguel, senão eu estava mais um morando na rua. Então, como eu preciso complementar minha alimentação, eu pego, eu almoçava lá no Bom Prato, eu almoço. Então, agora, como o recinto está fechado, então a gente passou a pegar um mamitex lá, né? Um real, só que depois que passou o mamitex, antes já não era lá essa coisa, mas tudo bem, a gente procurava um cantinho mais ou menos, então, pelo menos a comida a gente estava vendo, mais ou menos que a gente estava se alimentando. E vinha uma proporção relativamente que a gente ressaciava a fome. Agora, na mamita, olha, se eu for lá, você vai ver como é tratado o pessoal. Uma, porque o pessoal já não tem aquelas condições de gente normal, e não tem nem como escolher, mas eu acho que devia ter uma disciplina, uma harmonia com as pessoas. É uma bagunça, e as pessoas, uns comem lá pela calçada mesmo, e jogam a mamita lá pelo chão, e a comida, assim, 200 gramas de comida é muito, rapaz. E ainda vem tudo meio reviradona, sabe? Então, aquela mamitaquinha machininha, e ela ainda vem pela metade, só. Então, puxa, mas a gente tem que é tudo aí lá, porque eu acho que tem, sabe? O que tem dentro da mamita? O que tem dentro da mamita? O que tem dentro da mamita? O que vem na mamita? Eu vi ontem, que nem, é, falaram que aquela feijoada, então, nem a mamita tinha. E aí, o seu povo, se der pra mim contar, três ou quatro colherzinhas de arroz, acho que nem, três colheres. Um pouquinho de feijão preto, assim, no cantinho da mamita, e duas ou três rodelinhas de linguiça cozida, sabe? Três rodelinhas, né? Não pegamos, não. Três rodelinhas. E o resto, completado com farinha, mas também não, só foi ter uma metade, mais farinha, nem que essa coisa. Aí, eu cheguei em casa, rapaz, que eu ganhei pra puxar, vida. Mas, falei, irmão, é melhor isso do que nada, sabe? Agora, o que que adianta você dar comida pro povo, se você pega, já é uma droga a comida que você dá. Aí, você pega e reduz pra três gomos de linguiça, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e farofa, o cara fica entupido. Esse é o grande detalhe. Agora, uma pergunta que eu acho importante. O senhor demora quanto tempo pra chegar até o Bom Prato, pra pegar o seu marmitex? Olha, eu pego o ônibus aqui na Calinete, que eu moro aqui no bairro próximo de Saquera, no Jardim Popular. Aí, eu vou até o terminal lá de Saquera, do metrô lá, e ali eu pego uma outra perua, que passa em fronte. Eu, graças a Deus, eu tenho o vale do idoso, então eu não pago o transporte, senão eu não poderia, não teria condições de ir lá buscar, né? Porque é muito longe pra ir a pé, e eu já, naquela locomoção, já não é fácil. Quanto tempo você demora pra chegar lá? Eu acredito que daqui é uns quarenta minutos, porque eu não posso demorar muito, porque se eu demorar muito pra chegar lá, eu já passo por mais da vida. Acabou a comida? Já não tem. Se você demorar um pouquinho mais, acabou a comida. Me diga uma coisa, Benedito. Senhor. O quanto que é importante essa comida pra você? Porque você come quantas vezes por dia? Olha, eu pego na hora do almoço e na janta, né? Quando não tá chovendo, e quando às vezes eu tô passando mal, então eu não janto, eu só pego a marmita no meio-dia. Mas serve um cafezinho da manhã, que é um copo de café com leite e um pão, né? E uma fruta, isso quando se come lá. Agora, quando é servido pra pessoa levar, eu não sei como é que tá. Muitas vezes, muitas vezes você só passa com o almoço, muitas vezes você só passa com o almoço, o dia inteiro, só come no almoço, quando você não pode ir, ou quando tá chovendo, ou quando você não tá passando bem, você só come esses três gomos de linguiça, esse feijãozinho, essa farinha e as três colheres de arroz. Muita gente, você só passa com isso, muitas vezes você passa só com isso o dia inteiro. E por exemplo, quando você só almoça, como é que você fica durante o dia, a noite inteira, por exemplo, sem comer, como é que é isso? Eu fico na minha casa, né? Não, mas como é que é isso, ficar em casa com fome? Explica isso, tem muita gente que não entende. A gente dorme, roe uns pãozinhos, faça uma torradinha lá na frigideira, faça um cafezinho e vai enganando, né? Quando sobra um dinheirinho, compra uma surtinha e deixa lá, e vou comendo e não comendo, é só pra dar aquela enganada mesmo, pra não ficar, né? Até chegar no outro dia que a gente possa ir lá pegar a mamitinha. E aí essa mamitinha, toda pessoa que realmente, um adulto, mas não sustenta, é muito pouco, nossa. Mas é o que tem, então eu vou buscar, né? Se eu tivesse que pagar uma condução pra ir lá buscar, já não dava, porque só de ônibus eu ia gastar duas conduções, quase R$ 16,00. Mas daí já não compensava nem eu. Você não ia ter dinheiro pra comer durante 16 dias, quer dizer, metade do mês. Esse é o detalhe. Que mal me pergunte, quanto você recebe por mês, que tem gente que acha que é muito dinheiro pra você pagar água aí? Quanto você recebe por mês? Agora que foi pra R$ 1.045,00, antes era R$ 986,00, né? E eu pago R$ 500,00 de aluguel, é o mais barato que eu consegui. Sobra R$ 600,00 com quanto você viver, é isso? Senhor? Sobra R$ 600,00 de você viver por aí? É, mas eu pago água, luz, né? O gás demora bastante porque eu cozinho um pouco. E o resto hoje, antes eu ainda pegava uma joquinha, quando eu tava na sapataria. Ainda agora, eu já não tô podendo mais, porque eu peguei um problema no pâncreas e fiz meu diabetes. Então, da hora, tá aqui, estou pensando, é uma tristeza, sabe? Bom, quer dizer que você é do grupo de risco mesmo, que nem eu. Você tem diabetes também, você tem diabetes também. E aí é obrigado chegar nessa fila do Bom Prato e ficar com aquela montoeira de gente, enquanto o governo sai espalhando por aí, que tá fazendo isolamento social, quarentena. E num programa do governo, que é o Bom Prato, o seu Benedito, que tem... Que idade é a sua, Benedito? E que é do grupo de... Eu tenho 69 anos. Tem quase 70 anos, é do grupo de risco, tem problema de diabetes, deve ter hipertensão por causa do diabetes também, não é? E pra comprar remédio, como é que você faz? Olha, se eu não atender, o... Quando o médico me passa, eu pego no próprio posto quando tem, né? Quando tem? Um, quando tem que comprar, é quando você... Eu aperto ali, aqui, eu peço um pouquinho pros amigos, enquanto também terá. E tem, o senhor, eu tô com um remédio, porque esse aí não tem no posto do governo, um refluxo que apareceu em mim, a vez de noite, e esse remédio eu tenho que comprar. E o meu dinheiro não dá pra comprar, se dá nada, se tem remédio, e eu não tô mesmo. Você sabe por que que é o refluxo? Você sabe qual é o problema do refluxo? É fome. O problema do refluxo é fome. É de noite, meu Deus do céu. Claro, o estômago tem suco gástrico. Não tem nada pro suco gástrico derreter, ele vai pra garganta e queima a sua garganta. O refluxo é fome. Em nenhum momento você pediu ajuda aqui, mas tem muita gente querendo te ajudar. Nós vamos passar o seu contato aí, quem sabe. Deu uma amenizada na situação. O Agostinho, não sei se tá em combate ou não, porque ele tá chorando desde o começo da entrevista. Só agradecer pela confiança, por ter ligado aqui pra Bandeirantes, isso pra nós é valioso demais. Muito obrigado pelos seus me atenderem, me ouvir. Graças a Deus, eu nunca me envolvi com droga, com essas coisas. Graças a Deus, perdi meus pais, minha mãe, tanto na minha juventude. Sempre eu tive minhas coisas. Tô sofrendo mais na velhice, sabe? Mas eu não tô pedindo por mim, assim, essas coisas. Olha o que vai levando. Eu já tô no fim da vida mesmo. Mas eu sou um pouquinho de dignidade. Tchau! Tchau!